Fala galera, tô aqui com o Branco, o cara de Rio Real, viu? Ó quanto canário aí, Brancão! Mostra pra galera aí, os canarinhos pra galera aí Chega mais aí pra mostrar pra galera aqui Canário cantando de tudo quanto é lado aqui, ó É canário, quem conhece canário aqui, Brancão? Canário, canário lavandeira, canário de todos Ó lá, vai cantar aqui um Já tem canário cantando lá, um amarelinho Vai falando deles aí, Branco, faz sua propaganda aí Isso aqui tá indo pro Brasil, pô Canário lavandeira, canário amarelo, canário... Vamos mostrando um por um Vem pra cá, vem mostrando um por um pra galera ver aí, Brancão Aqui, ó, tem um aqui Tem um de topete aqui Esse aqui é de raça, Branco? De raça aí É o que esse aqui? Esse aqui tá gritando aqui, ó Cantando bem, ó Vamos lá pro próximo aqui, um cinza Aqui, ó o tamanho desse canário aí Olha lá o tamanho desse canário Tem canário em Rio Real, viu? Tá bom de branco aqui, cadê? Vamos pro próximo aqui, Branco? Vamos pro próximo, vamos pro próximo Aqui, canário bonito também Arrumado aí Arrumado O amarelinho que tava cantando aqui E aquele amarelinho lá no fundo É macho também, Branco? Macho, macho, cantando Tem um aqui Tem outro lá Eu trouxe o pintagolzinho Eu tava cantando lá fora, não foi, Branco? Tá, cantando bem Três meizinhos faz hoje, Branco Parabéns, os bichos estão bem fogosos Ele tá acertando na criação E tá agora realmente top Três meses aí, muita fibra Ó o canário cantando Não para não aqui Deixa eu contar pra vocês Branco também cria trinca-ferro Ele tava me contando Tá com quantas trincas lá, Branco? Tô com dezoito Dezoito? Esse ano tá ruim a reprodução, né, Branco? Tá, não começou ainda Eles tão terminando o mundo agora Prontando agora Não fui eu nem um Agora A genética que a gente tem De dois, três tipos Quatro tipos de canários Tudo com boi A gente teve vira-boi Corruguti com boi Liro boi Tem um boca mole Tem um grego com boi Bom dia seu Chico com boi Ó, tá cantando lá fora o pintagol Deixa eu contar pra vocês Branco tava contando pra mim aqui Aí não é minha especialidade A dele Pra reprodução de trinca-ferro Ele faz igualzinho eu faço Com o pintacil, com a canária lá Ele não deixa junto, não Eu perguntei pra ele aqui Se deixa junto Ele tava explicando aqui Se deixa junto O que que acontece, Branco? Eles quebram Se estressa ela E aí quebra ovo Mata os filhotes Não dá certo, não Tem cruzou, tirou Cruzou, tirou Senão não consegue criar nada Tem que ser A cruza tem que ser assim Jogou dentro Cruzou, tirou Tá vendo aí, galera? Fibra é um passarinho De muita fibra E eles são muito territorialistas Então Eles não aceitam assim Muito Se jogar dentro da garola E deixar junto Não Eles tem que ser separados Cruzou, tirou Tendo aí uma aula Pra vocês aí De reprodução de trinca E tome canário pra dentro aí Tome canário De tudo quanto é cor De tudo quanto é jeito Cantando aqui pra vocês Vamos lá no pintagolzinho Ver A gente tava conversando Ele deu uns cantinhos aqui Olha lá Trouxe o bichinho aqui O trovão Tá com fibra aí Tá com fibra Tá doido Tá vendo? Então, meu vicanário Hoje ele completa Três meses, mano? Três meses já Muita fibra Ele gostei de ver Eu realmente Tá com uma criação Muito Tá boa Selecionada Muita fibra Cantando Você vê que saiu Chegou agora aqui Pendurar e cantar Então realmente Parabéns, Mário Porque a criação De agora realmente Tá show de bola Tá na manha lá, né? É isso aí, Mário E o importante disso aí É a gente valorizar A criação hoje Doméstica Você criar Os animais Reproduzir em casa E a gente tem que dizer Não ao predador Na natureza Isso, isso Você sabe É isso que eu falo Sempre também, Mário Porque quanto mais Passarinho a gente Tira em casa E coloca pro pessoal É menos um passarinho Que o pessoal Tira da natureza Eu sempre falo isso Aí você sabe Que a fêmea de Pintagol Eu sempre conto isso E conto isso E respondo pro pessoal A fêmea de Pintagol Do nosso brasileiro Ela não serve Pra reproduzir E o pessoal Sempre pergunta O que é que eu faço Eu vou mostrar No próximo vídeo O que é que eu faço Eu inicio A criação Das crianças Tem menininho De oito anos Sete anos Seis anos Que quer o primeiro passarinho Ele não sabe ainda cuidar O manejo direito Aí eu Presentei com uma fêmeazinha E tal Tem gente que tem viveirão Também pede o dor De presente Né E aí É bonito Você precisa ver a cara De alegria das crianças Também Eles estão começando Não com um passarinho Da natureza Estão começando Com um passarinho De cativeiro Né Estão aprendendo Ali o manejo Aprendendo a lidar Com ele e tudo E aí quando for crescendo Quando for aprendendo Vão lembrar sempre Do Pintagol Vão querer reproduzir Né Vão querer fazer as coisas Também Eu partilho disso aí Galera Olha o periquito Aqui também Branco Aqui não é brincadeira não Ração Tudo quanto é jeito Aqui né Farinhada É isso aí Você que gosta Do seu pássaro Ama Cuide do seu pássaro Com uma ração De alimentação boa Uma água limpa Uma ração De qualidade Isso é importante E a gente tem que Combater Sabe Porque realmente Infelizmente na natureza O pessoal Estão agredido Muita natureza Os pássaros Estão morrendo Então eu acho Que o pessoal Deve olhar mais Por esse lado Valorizar A criação em casa E não E ver se combate Mais essas Remediarias Esse antitóxicos Essas coisas Na natureza Porque realmente Os pássaros Estão morrendo aí Então a gente tem que Valorizar na natureza Deixar eles lá Na natureza Que estão E aí valorizar A criação em casa Isso é importante Envolver seus filhos Com uma coisa Para tirar das drogas Valorizar É isso aí A gente tem que Valorizar a família Envolvendo Você tem um esporte Seja ele qual for Um cavalo Um pássaro Um animal Que cuide bem Para se envolver Com realmente Coisas que venham Trazer Rígido Para a gente Não mais drogas Tem que dizer Não mais drogas E valorizar A família Isso aí Os valores da família Isso aí é importante Valeu Brancão Vamos lá Tamo junto Prazer Tamo junto Galera